A sessão solene foi realizada na noite desta quarta-feira. O presidente do Legislativo, Claudimir Zanco, coordenou os trabalhos. O título foi entregue pelo ex-vereador Vilmar Macari, autor do projeto aprovado ainda em 2020. Pastor Ezequiel nasceu em Abelardo Luz, Santa Catarina, em 1953. Mora em Pato Branco há 28 anos. Bacharel em Teologia, com especialização em resolução de conflitos, pastor Ezequiel se tornou um dos principais líderes da Igreja Assembleia de Deus em Pato Branco e em toda a região. O título de cidadão honorário é dado a personagens que nasceram em outras cidades e que têm reconhecido o trabalho em favor da comunidade onde vivem. Com o título, o homenageado se torna conterrâneo de quem é patobranquense nato. Eu reconheço que em tudo isso é a bondade do povo desta cidade que me abraçou, me acolheu há 28 anos, e eu já me sinto filho desta casa. E a partir de hoje eu assumo mais compromissos em fazer mais do que já tenho feito.